O que é muito magueira? Olha que magueira de reciclo. É só magueira! Oh! Obrigado! Não! 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 Pega aqui, olha como ele fica, que é... Me liga, não faz nada. Tapo, aí, com um jeito que... Hum, oi, Bob! Oi, Michel! Pensando na vida? De pé! É! Ó, Gastão! Tomando um banho? Nesse calor é bom, né, Gata? Tá! Oi, escavadora! Quer escavar na pré-genela? Tá de boa, né? Olho azul. Fiona. Oi, Nega. O nome dela é Fiona. Ao encontrar ela no Tinder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.